Neste sábado, Bitter revela toda a mágoa que sente de Belu. Achei que eu tivesse encontrado o grande amor da minha vida. Mas em vez disso, foi uma grande decepção pra mim. Por favor. Aprendi que nunca devo confiar em covardes e mentirosos. Mas mesmo após terminarem, eles ainda correm perigo. Uma pessoa veio ver o senhor. Anilai. Neste sábado, 8h20 da noite. Está melhor? Só aí. Amor Proibido. Amor Proibido.